E aí, miazada, beleza? Como é que cês tão? Tudo tranquilo? Show de bola! Olha só, miazada, temos mods hoje muito legais, são poucos, mas são muito show, hein? Temos mapas para todas as plataformas, né? Para os consoles também, um mapa semelhante àquele de ontem que eu apresentei, ou Fazenda do Oco, né? E ele é para todas as plataformas. E temos também a Ford F100, olha que show, mod BR, Ford F100, ele veio do 19, né? Então tem alguns aí que não jogaram no 19 e não conhecem ainda, então fique ligado aí para conhecer, cara, muito show esse mod, hein? Muito show. E ó, eu tô meio, né? Talvez devem estar percebendo aí que eu tô com a voz meia, sei lá, meia fanha, né? Que eu tô com o nariz trancado aí, peguei uma sinusite, né? Esse negócio aí de frio que deu aqui, nos últimos dias foi só para a gente se pestear, né? Mas, que coisa, né? Mas, beleza, né? Vamos ver então os mods que nós temos hoje, né? Mas antes, né? Não deixa de se inscrever no nosso canal, né? E dá aquele like lá também, né? Dão aquela força lá, né? Que não custa nada. Isso aí ajuda bastante, né, gente? Beleza pesada? Mas vamos começar meio diferente, vamos começar com as construções. Eu tava instalando aqui para dar aquela olhada, ó. Temos um pacote de quatro galpões, né? Garagens. Uma, inclusive, é um depósito de líquido, aquela lá no fundo, tá? Deixa eu abrir aqui na loja para mostrar para vocês aqui, ó. Então, vamos tá? Em galpões, em galpões nós temos três tipos, né? Três tipos. Essa aqui custando 75. Essa aqui custando 58, 460. E em containers, isso mesmo, custando 65, 64.500. Daí tem o depósito de líquidos, né? Para herbicida líquido e fertilizante, né? São 100 mil litros aqui, daí. Tá? Então, vamos ver eles aqui, ó. Ó. Gal, som bonitinho, funcionando certinho. Esse aqui está mais para uma garagem de casa, né? De carro, né, ó. Pequenininho, bonitinho. Tem mais essa áreazinha aqui do lado, ó. Esse aqui é o maior de todos, né? Tem as portas laterais aqui. E tem essa porta gigante aqui na frente, ó. E aqui você pode entrar com uma colheitadeira, né? Com a plataforma acoplada, já, já, aí, né? Sem problema nenhum aqui, ó. Estacionar. Luz também no interruptor, né? Tudo certinho. Ele tem aqui no fundo esses racks aqui, para vocês guardarem os pallets, né? De algumas coisas. E aí temos essa outra garagem aqui, ela é de comprida, né? Porta na frente e atrás, ó. Interruptor também, deve de ter aqui dentro, né? Deve de ter. Não estou vendo, mas deve de ter. E tem essa outra, então, que é para os líquidos aí, né? Herbicida e fertilizante líquido. É no estilo da outra, né? Entra do lado, sai do outro, né, ó. Descarrega aqui dentro. Muito show aí, pesado, ó. Muito top esse pacote aqui, hein? O nosso mapa que liberou hoje é a nova estância, tá? É um mapa, então, para todas as plataformas, né? Ele é estilo o mapa Fazenda do Oco, né? Os pioneiros, enfim, não mais land. Estilo. Esses mapas, ele é um mapa para você começar do zero, né? Você desbravar, começar do zero. Então, tem lugares com mata, tem com floresta, tem lugares com mais campo. Ele tem relevo, tá? Eu não cheguei a ver ainda ele. Estou vendo aqui pelas fotos. Ele tem um certo relevo. A textura do solo, né? A terra é uma terra vermelha. Gostei, porque parece que a nossa terra aqui do sul, aqui, né? A terra vermelha aqui do sudoeste, eu não gostei. Tem lago, tem rio. Tem um cantinho lá com uma cidadezinha, né? Uns pontinhos de venda, uma coisa assim. Mas, de campo mesmo, acho que deve ter um ou dois. O resto é tudo campo, tudo campo, tudo aberto, assim, para você destocar e fazer roça, tá? Eu vou fazer o vídeo posteriormente, né? Eu não baixei ele ainda. Vou fazer o vídeo posteriormente e vai estar subindo aí, no início da noite, aí, a apresentação desse mapa aqui. Beleza? Fique ligado lá. Da ilustratores pequenos, nós temos esse Stair aqui, o 900 Series, né? Custando 35 mil, produzido aí, desde 1995, né? Não sei quando parou de se produzir, pelo menos não tem essa informação aqui, né? Mas, começaram a produzir em 1995. Tratorzinho barato, né? Stair, antigo. Ele tem, então, aqui, a marca, você pode mudar para o case também, ó. Interessante, então, você pode usar tanto o case quanto o Stair, né? Aí, rodas, então, você tem mitas, né? Pneus largos, estreitos, duplas, ó, telebor, enfim, os padrões, né? Temos alguns tipos aqui, ó. Mitas, é, e essa três também, né? Telebor, Michelin e mitas, hein? Que coisa, espelho, original e telescópico. Vamos usar esse telescópico aí, parece que está quebrado o espelho, né? Olha, vamos usar aqui para a gente ver. Luz, então, você inclui aqui a iluminação aqui na frente, né? Atrás, aí também. Ou, muito usulado, né? 360, daí, ó. Giroflex, sim, e não? Acopladores, muda aqui na frente, tem três tipos de acoplador que eu não sei exatamente para que serve, né? O maior, o menor. Tem esse aqui que só tem o engate ali, proteção, né? O para-choque. Tem uns diferentes aqui, principalmente esse aqui, né? Mas, enfim, esse aqui seria só a tomada de força daí, né? Tem para a carregadeira, né? Da Kik. E configuração de motor, então, 68 e 75 HP, ó. Apenas esses dois aqui. Muito show. Vamos ver ele como que... Como que é dirigir esse tratorzinho aqui, né? Vamos ver aqui ligando. Olha. Top. Alguma animação? Vamos ver. Não, não tem animação nenhuma. Muito show, pesado. Baratinho, né? Tá bom, hein? E daí, nos carros, né? Nós temos a nossa Ford F100, né? Que veio com a marca Lizard, né? Então, Lizard F100, custando 45 mil, né? É uma motorização de 168 a 322 cavalos, hein? E nós temos nela a opção de carregar animais, ó. Tem três espaços para vaca, sete para porco, seis ovelhas e três cavalos. Olha aí que legal. E a carroceria daí, se for usar na carroceria, tem quatro metros cúbicos, né? Então, ela transporta tudo. Então, a carroceria dela aqui, você... Nossa, é show de bola, né? Você bota ela de qualquer jeito, né? Ela tem várias opcionais, né? Muito top. Muito top mesmo. Então, vamos ver aqui o que ela tem, né? Carroceria, carregador de fardos, leito. Olha aí, essa era algo que não tinha no 19, hein? Coisa nova. Carroceria de madeira, né? Capacidade de 4 mil litros, né? De grãos, né? Enfim, de todos os produtos. Aqui você bota o boiadeiro, né? Para transporte de animais, olha que show. E volta no carregador de fardos, né? Então, vamos... Vamos deixar assim, ó. Marca de rodas. 4x4, 4x2. Ah, tá. Então, eu só mudo se é 4x4, 4x2. Então, eu não tinha 4x4. Configuração das rodas, padrões. Chora boy. Fora de estrada. Fora de estrada 2. E padrão. Eu gostava de usar... Nesse não tinha no 19. O que tinha era esse aqui. Eu gostava de usar nesse aqui, ó. Esse modelo aqui. Que que é que... Design da roda. Ah, da roda, enfim. Ah, tá. Agora é a roda mesmo. Antes era só os pneus, né? Vamos deixar isso aqui. Bom. Calota das rodas. Tem mais isso ainda também? Eita! Quanta coisa, homem. Olha só. Que louco! Protetor de faróis. Ah, você bota um neon ali, né? Verde, laranja, laranja, roxo, rosa. Não, branco, vermelho. Não. Não, vermelho. Tá louco. Vai aparecer o diabo puro. Daí? Janya. Vou deixar amarelo, né? Neon embaixo. Olha mais isso ainda também. Eita! Vamos deixar da mesma cor. Só para não ir ver, né? Neon no motor. Eita! Quanta coisa, homem. Esse vamos deixar vermelho. Vamos só para não ir ver depois. Que mais que nós temos aqui? Paralama straseiro. Olha isso. Vamos parar a lama aqui. Sim, não. Beleza. Quebra-mato. Escapamento. Vamos deixar isso aí. Escapamento. Cadê? Deixa esse aqui atrás. Acoplador. Luz de teto. Sim, não. Onde que nós estamos? Onde que nós estamos? Onde que nós estamos? Luz de teto aqui. Ah, o engate é pescoço de ganso. Dá para colocar isso também. Sim, não. Configuração no motor. De 168. 322. É, só essas duas configurações. Estribo. Olha aí. Olha aqui. Show. Esse aqui é mais legal, né? Cor dos cubos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Está ali. Cubo de roda. Está legal. Show. Cor principal. Vamos pôr um cromadão aqui. Não fica legal não, né? Deixa um amarelão assim. Olha que é bonito. O cubo de roda aqui. Vamos mudar. Vamos pôr um preto. Um preto. Cor da carroceria. Tá, legal. Vou deixar ali que isso aqui ficou legal também. Cor da carroceria. Cor da roda. Top. E a placa. A placa nós não vamos colocar. Fica assim mesmo, né? Vamos ver a bichinha. Ah, inclusive pesada. Olha que show. Bom, eu consegui baixar ela, mas esse mod aqui acabou saindo do mod hub, tá? Aí eu baixei ele. Demorou uma meia hora depois para gravar o vídeo. Já tinha saído do mod hub, tá? Já tinha saído. Então, quem baixou, baixou. Quem não baixou, não baixa mais. Brincadeiras à parte, eu não sei, né? Não faço ideia o porquê. Já aconteceu isso com a Volvo, né? FH. Eu não sei o porquê que tirou, porquê que saiu, né? Esse aqui aconteceu a mesma coisa, tá? Quem fez esse mod aqui foi o Farm Centro Sul, né? Então, dá os créditos aí para ele. Não sei o porquê. Se ele tiver alguma informação, né? Do porquê. Quiser deixar aí, compartilhar com nós aí na descrição, né? Já deixa aí, compartilhar também, né? Tem alguma animação, alguma coisa? Tem. Vamos ver. Porta. Isso. Porta. Do outro lado, porta. Porta. Ah, o capô. Olha a luzinha. Olha o meu lá dentro. Motor chacoalhando. Vamos ver o que tem aqui. Abrir tampa traseira. Tá. Ligar os faróis. Olha o meu Deus. Meu Deus do céu, homem. Não, não. Se o cara colocar uma luz vermelha dessa no farol, rapaz, assusta meio mundo, homem. Mas que top, pesada. Eu gostava de usar ela assim no 19, ó. Nesse jeito aqui, ó. Lá não tinha todas essas luzes, né? Essa iluminação. Vamos ver se a suspensão tá boa também. Trabalha bem. Trabalha. Tá show. Dá uma resinha aqui, tio. Ah, tá bom, tá bom. Aí, que show, hein, pesada. Muito top, hein, pesada. Show de bola. Nos Reeboks, nós temos essa da Force Creek aqui, a Woodburn Base aqui, custando 8.500. É uma opção barata e que você pode personalizar do jeito que você quer. Olha, tem uma capacidade de 15, 15.3 metros cúbicos, né? 15.300 litros, ó. Então, aqui, você tem várias opções, vários opcionais, né? Então, tem as rodas aqui, tem as rodas. Não, você tem várias. Vários tipos. Não é o simples, né? O padrão do jogo, né? Tem o Lizard. Você tem um outro Lizard aqui, ó. Aí, você tem Simita, qual que é? A Verdenstein também, que dá a indiferença. E Continental. Aí, você tem, então, o apoio aqui de pé, né? Uma escadinha ali. Plataforma, sim. Não. Aqui atrás, o detalhezinho aqui da lanterna, né? Muda um pouco ali o paralama, ó. A carroceria. De madeira ou de lata, né? Aí, você parece que, como a pintura não é tão lisa, né? Aí, você olha assim, parece que isso aqui foi feito aquela pintura no fundo de quintal, né? Foi feito em casa, essa pintura, né? A madeira tá aqui, é. O que mais? Ah, e o engate traseiro, né? Então, daí, você pode ter mais um engate traseiro aqui pra colocar mais, né? E agora, cores, a gente tem bastante, tá? A cor principal é o chassi. E o cubo de roda ali, né? O eixo. Show. Cor do design. Essas barras, esses detalhes aqui, né? As barras aqui. Cobertura. Tem algumas cores. Cor do design. É a madeira aqui, então. A lataria, né? E cor de roda. Vou deixar de branco. Olha aí. Dá pra personalizar do jeito que você quer, ó. Nos carregadores de fardos, temos esse aqui, da marca RKL, né? Cursando 3.179, 3 metros de largura. Carrega dois fardos. Isso aqui pra você levar no terceiro ponto, né? Na frente ou atrás do trator, ó. Você desdobra ele, né? Ele vai descer essas barras aqui na lateral. Você coloca aí por baixo dos fardos. Dobra ele novamente pra ele firmar os fardos aqui dentro. E daí você faz o transporte. Os únicos opcionais são os sinais aqui de trânsito. Olha, aí nos equipamentos de silvicultura, nós temos esse carregador aqui, da John Deerco. São 185 mil. Ele já vem com o seu próprio reboque, né? Você joga um gato aí na carreta aí no caminhão e leva onde você quer. Esse aqui, ele é muito útil pra você carregar os caminhões, né? Com as madeiras grandes, né? Você usar com madeira pequena, eu acho que nem compensa o investimento. Mas com troncos grandes, se você gosta de trabalhar com troncos grandes, compridos mesmo, os mais compridos possíveis, esse aqui é bom, né? Aí ele tem uma garra grande aqui. Tem esse suporte aqui atrás, né? Onde que você firma os troncos ali, né? Pra poder carregar mais fácil, né? Pra não ficar jogando pra um lado e pro outro, né? Muito show, cara. Temos um pacote de arados, né? Da marca Lezer. São esses três aqui. Um de quatro dentes aqui, né? Quatro discos, custando 8 mil. O de cinco custando 10. E o de seis custando 12. Então esse de seis, ele tem dois metros e meio. O de cinco tem dois metros. E o de quatro tem um metro e meio. A única diferença deles é o tamanho. A diferença entre eles, né? É o tamanho. E eles têm três tipos de cores, né? Esse cinza, azul e o vermelho. Nos sacos grandes, né? Nos big bags, nós temos um pacote com todos os big bags aí, padrões do jogo. Só que eles são mais baratos, tá? Eu tava olhando aqui, o fertilizante sólido custa 1.200 por mil litros, né? E o do jogo é 1.800. Então tá aí 600 reais de diferença, né? Mas você tem todos. Aqui, ó. Aveia, né? Cavalo. Comida por... Trigo pros frangos. É... Calcário. Ração pros porco. Sal de estrada. E sementes. E também você compra, então, com os outros, né? Em até oito. Um pacote com oito. Show de bola, né? Morene Ocivo. E olha aí, casado. O último mod, nós temos mais um auto-load aí para os consoles, hein? Que show, olha só. Show. Desligar aqui e descarregar. Olha aí que top. Né? O mesmo sisteminha. O mesmo sisteminha dos outros, né? Que saíram pra console. Ele cria uma animação diferente, né? Deixa eu movimentar aqui um pouco. Pronto. Movimentei um pouco. Aí ele já começa a carregar aí, ó. Você tem que ligar. No meu caso aqui do PC, eu tenho que clicar na tecla AX, né? Ele ligar o auto-load. Beleza. Agora eu desligo. E se eu quiser descarregar, eu dou o comando simples de descarregar, né? Tá aí, ó. E ele vai ir descarregando aí na lateral, né? Muito show. Olha aí. Mais um auto-load pra gente, né? Console. Top. Esse é um auto-load... Esse auto-load não é essa carreta. O mode é do Kong, né? E essa carreta, ela é igual ao padrão do jogo, né? Ela fica aqui em vários, né? E é igual ao da crone, né? Que temos aqui a Prof. Liner, né? A pallet auto-load trailer custa R$29.500, o mesmo preço da padrão do jogo, tá? Ela serve até pra ração mista total, pra semente, enfim, ó. Todos os produtos, né? Mel, enfim. Todas as produções. São 40 mil litros da capacidade, muito boa. Muito boa, ó. Ela vem assim, toda branca. Se você deixar ela toda branca, você tem condição de... De pôr a cor aqui nela, né? Você pode deixar... Pôr toda a cor nela. O chassi, você altera a cor que não for uma cor mais de destaque, né? Pra parecer, ó. Azul. Cor do design vai mudar, acho que a frente aqui. Isso, a frente, os detalhezinhos aqui. Fica o para-choque também. Isso. E cor da roda. Ali. Aí você tem a opção, então, também de colocar ela como padrão do... Do jogo, né? Da crone ou da farm simulator, né? Olha só. E daí, todo branco, o que você faz do jeito que você quer, né? Muito show, né, casada? Muito top. Gostei. Os mods de hoje foram top, né? Mapa. A F100. Auto-load. Cadê a F100? Tá lá no fundo, olha. Vamos. Vamos andar em F100 aqui. Muito louco essa F100, ó. Show de bola. Gostei dos mods de hoje. Muito show. Olha só. E se vocês gostaram, né? Já deixa aquele like, né? Se inscreva no nosso canal. Dão aquela força pra nós lá. Não deixa de se inscrever, de dar o like, né? Dá aquela força lá pra nós que não custa nada. Isso aí ajuda bastante, beleza? No início da noite vai estar subindo a apresentação do nosso mapa, né? Que hoje também veio um mapa pra todas as plataformas, né? Então, fiquem ligados e conferem lá, beleza, casada? Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.